Estamos de volta com o nosso agora premiado E a gente vem lá do Coroado Falei rápido demais né Cris Daqui a pouco Cris vem cortar meu cabelo Corte mais não, já tá curto Vamos lá do Coroado, não diga alô, diga bolo da Votereza A primeira casa de bolos caseiros da cidade Presta atenção hein Em Manaus Da primeira casa de bolo caseiro em Manaus Atenção, bolo da Votereza A primeira casa de bolo caseiro em Manaus Alô Bolo da Votereza A primeira casa de bolos em Manaus Faltou o caseiro A primeira casa de bolo caseiro de Manaus Vamos pra próxima ligação hein Vai ter que achar a próxima ligação Daqui a pouco É só daqui a pouco Enquanto isso a gente vai pra nossa ronda policial Do nosso programa da comunidade Pronta a vinheta? Roda aí Uma dupla de criminosos assaltou um casal neste domingo no Parque dos Bilhares, na zona sul de Manaus Um dos assaltantes foi preso, ainda bem Quem traz os detalhes pra gente aqui na tela é o Bruno Fonseca Bruno Pois é Marcia, olha só essa Um jovem de 20 anos identificado como Davi Lucas da Silva foi preso na manhã deste domingo por volta das 11 horas Depois de roubar com um comparsa, um casal aqui pelo Parque dos Bilhares, na Chapada, zona centro-sul de Manaus Segundo a polícia, Marcia e a dupla já é conhecida por realizar assaltos aqui nessa região As vítimas estavam passeando pelo local quando foram abordadas pela dupla que levou uma bicicleta e dois celulares Logo após o roubo, as vítimas avistaram uma dupla de motociclistas da polícia Que depois de uma longa busca por uma área de mata aqui dos Bilhares, conseguiu encontrar os assaltantes De acordo com a polícia ainda, os dois tentaram fugir E Davi, ao tentar pular um muro, acabou tendo as mãos perfuradas por pregos E o outro comparsa do assaltante conseguiu escapar Foi recuperada apenas a bicicleta roubada que estava em posse de Davi O caso foi apresentado e registrado no 12º DIP Bruno Fonseca, para o programa agora Obrigada Bruno, agora é uma tristeza a gente ver um parque desse, bonito Que o pessoal usa para poder passear, correndo risco ali de perder a vida Porque em assalto é assim que acontece, viu? Do nada te matam, mesmo que você não reaja E olha só gente, um trio foi preso, suspeito de roubar pessoas que estavam em um velório Acreditem, num velório dentro de uma funerária O grande detalhe é que um dos criminosos era funcionário da funerária Como é que foi isso, hein Juscelio? É ele que traz os detalhes para a gente aqui na tela Veja só Márcia, nem velório os ladrões estão respeitando mais Mas o que chama a atenção é que segundo a polícia Esse assalto num velório que ocorreu lá no Novo Aleixo, na Zona Norte Ele foi planejado pelo próprio funcionário de uma funerária Segundo informações da polícia, esse homem, o Jefferson Guimarães Reis Ele arquitetou todo o roubo e chamou esses dois rapazes aí O Gilson Carvalho Saraiva e o Carlos Poltergar de Souza Os dois foram presos dentro de um táxi lá na Zona Leste de Manaus E eles estavam com uma pistola de brinquedo e também a quantia de 385 reais em dinheiro Depois que eles foram presos pelos PMs da 14ª SICOM Eles confessaram o roubo e que o assalto tinha sido planejado pelo Jefferson Que era funcionário da funerária Na delegacia, o Jefferson confessou o crime e disse que havia planejado esse roubo Porque sabia que tinha a quantia de mil reais na funerária E que parte desse dinheiro, 600 reais, ele iria usar para pagar um agiota Que ele está devendo aqui na capital Nem vai pagar o agiota, perdeu o emprego e ainda foi para a cadeia Os três foram levados para o 14º Distrito Integrado de Polícia Onde foram autuados pelo crime de roubo majorado Eu volto com você aí no estúdio Obrigada, Jusceli, está no fundo do poço agora o funcionário Estava empregado, ganhando o salário dele Agora ele está preso, desempregado e ainda continua devendo o agiota Porque o agiota não perdoa não Ou ele pensa que o agiota vai falar Poxa, que queda na sua vida Então agora eu te perdoo da tua conta? Não, está pior do que estava antes Está devendo ainda o agiota, está preso e desempregado Olha só o que é entrar no mundo do crime É para acabar, né? 12 horas e 20 minutos Um auxiliar técnico foi morto a tiros À noite de ontem, lá no Zumbi 2 Zona leste da capital Para a polícia, o crime pode ter sido um latrocínio Que é aquele roubo seguido de morte, né? Só que parece que a população tem outras informações Que pode não ter sido um latrocínio, não Quem conta pra gente a história é o Bruno Fonseca aqui na tela Bruno Pois é Márcia, o crime aconteceu ontem por volta das 10 da noite Aqui na rua Padre Ramin, no Zumbi dos Palmares 2, na zona leste de Manaus Kleber Moraes estava sentado aqui em frente à casa dele Quando um carro branco chegou aqui na frente Com quatro homens dentro De acordo com testemunhas, dois desceram Abordaram Kleber e pediam por uma chave de um carro Kleber não tinha a chave desse carro Foi quando os bandidos efetuaram vários disparos contra a vítima Nós conversamos com testemunhas que viram todo o crime E contam como aconteceu Aí pegaram esse lado dele Acho que foi na hora que ele foi tentar correr O cara tirou nele, né? Aí da porta ele tirou mais Pegou os tiros, caiu lá dentro de casa Os tiros Márcia acertaram a cabeça O pescoço e o tórax de Kleber Foram quatro tiros certeiros A vítima morreu na hora De acordo com testemunhas Os bandidos Márcia Eles levaram o celular de Kleber A polícia trabalha aí na hipótese de latrocínio Roubo seguido de morte Um dos tiros ainda Márcia Acertou a casa de um vizinho Que viu, né? Todo o caso Mas graças a Deus Nenhum tiro acertou a outra pessoa A polícia investiga o caso Bruno Fonseca para o programa agora Obrigada, Bruno, mas olha Eu tenho o direito de errar Isso não foi latrocínio Não foi latrocínio Ninguém mata ninguém desse jeito Com cinco tiros para levar o celular O latrocínio é aquele que está só querendo roubar Ele dá um tiro e corre Ele não quer matar a pessoa Ele quer se livrar daquela situação Em que ele pode ser preso Então ele não quer matar Agora, cinco tiros Cinco tiros para levar um celular E ainda saiu atirando na casa dos outros Isso não Não, não, não Eu confio mais na hipótese das testemunhas Das redondezas que disse Que ele pode ter sido confundido com uma outra pessoa Se é que ele não tem nenhum envolvimento com o crime Ele pode ter sido, sim, confundido com outra pessoa E acabou pagando o pato pelo débito de outrem Agora, que isso aí eu tenho quase certeza Eu tenho o direito de errar Posso estar errada, né? Eu tenho o meu direito de errar Quem não pode errar é a polícia A polícia vai investigar Isso aí não foi latrocínio Eles levaram o celular para poder esconder alguma coisa e despistar Mas isso aí é execução 12h23 Na manhã desse domingo O corpo de um homem foi encontrado decapitado No Igarapé do São Jorge Na Zona Oeste A cabeça também foi achada numa área de mata Quem foi conferir todas essas informações E traz para a gente aqui na tela É o Juscelio Paiva Juscelio Foi preciso a atuação do corpo de bombeiros Para fazer a retirada do corpo de dentro do Igarapé Foi empregado três bombeiros militares Depois daqui da Contensa Corpo aparentando aproximadamente 25 anos Um corpo parda E foi resgatado com sucesso O corpo já estava em estado avançado de decomposição Segundo informações da polícia Foi um morador da área do São Jorge Quem encontrou a cabeça nessa área de mata Em seguida ele avistou o corpo do homem Dentro do Igarapé Peritos disseram que não foi possível visualizar Se havia perfuração de arma de fogo Ou de arma branca pelo corpo da vítima Que foi identificada no Instituto Médico Legal Como sendo do adolescente Ítalo Carmo de Souza De 16 anos Moradores do São Jorge chegaram a comentar Que o jovem teria sido morto Depois de começar a vender drogas na área E na noite de sábado Um homem ainda não identificado Foi morto a tiros na primeira etapa do Jorge Teixeira Na zona leste de Manaus A delegacia especializada em homicídios e sequestros Investiga os casos Olha, isso aqui é um caso Isso aqui tem características De acerto de contas entre traficantes Quando a gente trouxe aqui a notícia Do sargento Portilho Que ele acabou sendo morto lá numa comunidade Vovó alguma coisa, né? Invasão vovó moroca Que os... como é, menino? Maroca Invasão vovó maroca Conhecida assim a invasão Em que os traficantes Os envolvidos lá na morte do sargento Portilho Acabaram fazendo tudo aquilo que fizeram com ele E trouxeram toda a vista da polícia Pra dentro da invasão O que que começou a acontecer? Quem tava envolvido na morte Começou a aparecer decapitado Pelo menos os dois apareceram decapitados Naquela época Que haviam sido envolvidos na morte do sargento Portilho Por quê? Porque dentro do tráfico tem regra Crime organizado Lembra que a gente diz aqui? Crime... o crime é organizado, minha gente Crime não é desorganizado, não Crime é organizado Tem estatuto, tem tudo isso Então quando um traficante Desrespeita as ordens de outro traficante Ou toma a iniciativa de coisas que ninguém mandou fazer Ele tem a cabeça cortada E infelizmente a gente vê uma pessoa Que foi querer se meter Em ponto de drogas de outros traficantes E infelizmente deve ter acabado desse jeito Claro que eu também tenho o meu direito de errar E a polícia que vai investigar tudo isso 12 horas e 25 minutos Uma dupla suspeita de participar de um assalto A uma agência bancária de Novo Airão Em 2016 foi presa pela equipe do DRCO Delegacia de Repressão ao Crime Organizado Foi na raiz, zona sul da capital Quem traz os detalhes pra gente é o Alisson Mota Alisson Pois é, Márcia A polícia prendeu Ezequiel Rodrigues de 40 anos E Romadson Soares de 21 Na tarde da última sexta-feira Os dois são integrantes de uma quadrilha De pelo menos sete homens E são suspeitos de assaltar uma agência bancária No município de Novo Airão Agora o que chamou toda a atenção desse caso Foi a forma com que os criminosos agiram Eles chegaram a reservar um hotel no município E também roubaram um carro lá em Novo Airão Para praticar esse assalto Quem vai dar mais detalhes pra gente Sobre como foi toda essa operação É o diretor do Departamento de Repressão ao Crime Organizado Guilherme Torres Diretor, foi uma ação audaciosa Eles chegaram a se hospedar no município de Novo Airão Dois dias antes É, na verdade em setembro do ano passado Foi preso o Endel Popó Em razão de desdobramento aí da investigação Nós já tínhamos identificado Ele foi interrogado E relatou exatamente como foi a empreitada criminosa Eles saíram de um porto daqui da Ceasa De uma lancha E foram próximos ao município de Novo Airão Pararam lá nesse hotel Em um hotel abandonado Eu conheço onde é que já fui nesse hotel É, acampanaram por dois dias Almoçaram, tomaram café, jantaram e planejaram o roubo E aguardaram também o momento certo Que era o dia de pagamento do banco Na ação de sexta-feira Eles já estavam com um simulacro e uma faca Então, só que antes deles conseguirem fazer a abordagem Nós nos antecipamos E efetuamos a prisão Eles foram presos Foi dado voz de prisão por roubo majorado tentado Foi cumprido também naquela oportunidade O mandado de prisão Desferido em desfavor do Dijam Eles foram conduzidos ao departamento E foram interrogados Outras pessoas estão envolvidas Mas segundo as investigações São oriundas do estado do Pará O inquérito policial foi instaurado E tramita na comarca de Novo Airão De lá nós vamos continuar as investigações Para tentar identificar os demais Certo, diretor, muito obrigado pelas informações Pois é, Márcia, como o diretor bem disse Os dois vão responder aí Por roubo majorado e roubo majorado tentado E as investigações devem seguir Para identificar os outros integrantes da quadrilha Eu volto com você ao estúdio Obrigada, Alisson Segundo aí o delegado Ele disse que tem muitos envolvidos Inclusive de outros estados E que, obviamente, a polícia de outros estados E os delegados mantém contato Com os outros polícias E os outros delegados Estão tentando localizar esses outros envolvidos Agora é importante a gente trazer para você aqui Enquanto eu vou ali agora premiado Para trazer uma outra chance para você Que está aí do outro lado É que, mais uma vez, a polícia Parece que prende o envolvido no crime Tentando cometer um outro O índio que matou o Malvino Também foi preso Assaltando um transporte público E a polícia chegou lá E acabou prendendo também O criminoso do sargento do Malvino Que estava lá em Codajás E também foi morto por engano E agora esses dois casos também Então você que tem do outro lado Está acompanhando aí Que a polícia não está dormindo no ponto Está deixando passar batido não Fica ligado Não diga alô Diga bolo da vovó Tereza Primeira casa de bolo caseiro de Manaus A ligação vem lá da Redenção Alô Bolo da vovó Tereza Primeira casa de bolo caseiro em Manaus Ganhou! Fala com a nossa produção Fala com a nossa produção Que você que tem do outro lado Acompanhando o programa da comunidade Leva prêmios aqui No nosso Agora Premiado A gente vai encerrando O nosso programa da comunidade Com cheiro de bolo Aqui do nosso programa Nilza Estão pegando o teu rádio Estão falando Em obscenidade Aqui no meu ouvido É o Bruno Falando obscenidade Aqui no meu ouvido Para Bruno Não é seu encerido? 12h30 A gente encerra o nosso programa da comunidade Por aqui Mas amanhã tem mais Fica ligado Viu? Tô corrida Bruno O que eu posso fazer? Eu vou fazer Fica ligado 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 Fica ligado